O Plano Nacional de Vacinação, elaborado pelo Ministério da Saúde, tem como meta vacinar 70% da população. O documento destaca que nesse momento inicial, onde não existe ampla disponibilidade da vacina, o objetivo principal passa a ser focado na redução da mortalidade pela Covid-19. Nesse cenário, os grupos de maior risco para agravamento e óbito devem ser priorizados. Os governos estaduais e municipais têm autonomia para definir os critérios de vacinação. Em Goiânia, foram aplicadas até agora 52.160 doses da vacina. E embora a prioridade a princípio fosse vacinar profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, outros profissionais que não trabalham diretamente com doentes de Covid foram contemplados também. O Conselho Regional de Medicina vai vacinar todos os médicos nesta quarta e quinta-feira. Para receber a vacina na sede do Conselho, basta apresentar o registro médico. São dois grupos, primeiro os médicos com mais de 50 anos e que apresentam comorbidades, e no dia seguinte todos os outros, independente da área de atuação. O Conselho Regional de Odontologia também convocou todos os cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal inscritos no Conselho para vacinação nos dias 4 e 5 de fevereiro. O Conselho não esqueceu dos profissionais do interior. Com esse objetivo, estamos despachando neste momento, para todos os secretários municipais de saúde, a solicitação da priorização na vacinação para os profissionais da odontologia. Os farmacêuticos e técnicos de laboratório também vão ser vacinados pela Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, balconistas de farmácia, que muitas vezes lidam até mais de perto com pacientes infectados, não foram incluídos. Eles integram junto ao farmacêutico essa linha do primeiro cuidado na farmácia privada, na farmácia comunitária, na linha do cuidado de atenção à saúde ao paciente. Enquanto amplia-se a vacinação a profissionais de clínicas particulares e com funções que nada tem a ver com a Covid-19, Goiânia e a maioria dos municípios goianos seguem sem previsão de começar a vacinar idosos. A ideia é imunizar aqueles com mais de 85 anos já nessa primeira fase. Ao abrir o leque e vacinar profissionais que não fazem parte do grupo de risco, a Secretaria de Saúde não poderia dar brecha para que outras categorias também reivindiquem na justiça o direito de ser vacinadas, como, por exemplo, motoristas do transporte coletivo que nunca pararam durante a pandemia, atendentes de supermercado, comerciários, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais já solicitaram a inclusão na primeira fase. Reivindicar a vacina com base num critério individual, nesse momento, não teria espaço. Mas a partir do momento em que essa discussão fosse feita, partindo do pressuposto que eu discuto o direito de uma coletividade, de um grupo receber, isso seria mais viável. Reivindicar a vacina com base num critério individual,